TV Santana na Folia, oferecimento Ponte do Galego, J.A. Autopeças, L.J. Contabilidade, Júnior Refrigeração e Oficina Santo Antônio. Neste domingo de carnaval de São Dourado Matos, já passaram pelo palco de Ligro Puxou, forró dos primos elétricos, galera no quarto e daqui a pouquinho o Júnior Vocal. E eu vou logo convidar vocês aí de Santana do Matos e região pra curtir amanhã, segunda-feira, que tem de Fale Souza e forró pra mim estar, de Grupo Show e Suingado Surreal, fazendo aquela festa. Então vem também e claro a TV Santana vai estar acompanhando tudo isso de perto.